Olá, hoje nós vamos falar sobre a pata de elefante, a pata de elefante, nós vamos falar sobre a pata de elefante hoje aqui no canal da Casa Casinha, e aí vocês podem estar inscrevendo aí no canal para o próximo vídeo, todos os vídeos que saem sobre plantas, vocês estão recebendo aí nas suas casas também, se vocês gostarem do vídeo, podem dar um joinha aí para a gente então hoje nós vamos falar da pata de elefante, a pata de elefante, como cuidar da pata de elefante? o significado e a origem da pata de elefante, a beleza da planta e do nome científico, é um nome aqui até meio difícil de falar então em toda a volta, o seu tronco singular, que exerce a função de armazenar água, que essa batatinha aqui, ela exerce a função de armazenar água em períodos de estiagem, isso porque ela vem justamente de um ambiente desértico, que é o México, então ela é natural no México onde é preciso para ela armazenar água, que é preciso sobreviver para longos períodos de seca ali no México e vamos ver agora regar, regar ela é manter o vaso em um ambiente bem arejado e molhar pouco, esperando a terra secar entre uma ou outra regra o solo quando você for fazer para plantar a sua, mudar ela de vaso ou plantar ela na terra é metade composto orgânico e metade de terra então se for um quilo de terra, um quilo de matéria orgânica ou substrato agora plantar ela na terra plantar a parte de elefante na terra o que que plantar ela na terra? para ela ficar bonita ela precisa de muito sol muito sol ou meio sol ou menos sol menos sol mas aí pode dar fungos e atacar ela então a terra semi-arenosa, se tiver no local e em segundo lugar é importante ter cuidado com a rega da pata de elefante de novo falando sobre regar para não encharcar pois pode causar prodidão do tronco se julgar água demais aí ela pode descer essa batatinha dela aqui então se for no solo não enganar ou tem que ir com a água com esse vasinho aqui ver que tem vários furos aqui porque se a água for em excesso ela sai para o buraco não vai acontecer a planta poda essa parte de elefante não exige poda não exige poda é só retirar as folhas amareladas que dá sinal de ataque para não dar um sinal de ataque de pragas se tiver folha amarelada talvez tenha algum sinal de ataque de pragas aí você tira essa folha amarelada mas igual essa folha amarelada que está aqui não é praga é só uma folha que ela está dispensando já que ela já está dispensando chegando a folha nova vai dispensando as folhas mais antigas aí é só retirar essas folhas quando você ver que está com bastante folha amarelada aí você retirar elas só retirando elas saindo desse jeito aqui só você retirando elas e ficar de olho na folha se a folha ficar meio pintada de branco alguma coisa pode saber talvez alguma praga que está atacando ela aí você tira as folhas tira um pouco de folha e qualquer coisa que for infestação demais talvez precise de usar produto químico mas aí vamos continuando aí agora vamos falar do crescimento o crescimento dela é a média vai depender do lugar do local também é um centímetro por ano agora por que a açoeira fica amarelada também vamos falar da açoeira amarelada pode ser vários motivos falta de nutrientes e deficiência de crorofila 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 ocorre quando a fotossíntese por algum motivo é deficiente isso acontece então o crorofila ele é que faz a fotossíntese ali não é difícil de falar faz a fotossíntese por algum motivo de deficiência quando a planta está muito na sombra aí pode ocorrer isso agora vamos falar da regra de novo regar demais pode acabar afogando as raízes da planta preste atenção na terra se ela estiver úmida espere mais um dia para regar se você está regando menos do que deveria a planta começa a derrubar parte de suas folhas por que ela faz isso? ela começa a derrubar parte das folhas que tiver pouca água por que ela faz isso? para economizar água e antes das folhas caírem elas se tornarem se amareladas então a planta dispensa as folhas fica amarelada por causa de falta de água também aí é bom notar se tiver molhada você espera mais um dia para molhar agora se não tiver você vai estar fazendo a regra então essa aí mais umas dicas da pata de elefante eu tenho essa daqui foi plantada por semente também se planta por estaca mas assim é mais difícil é mais por semente e eu tenho a outra aqui interessante é raridade isso aqui que acontece vou mostrar para vocês aqui ela saiu duas broto num lugar só dá uma espetua ver aqui tá vendo aqui dá até uma folhinha dentro aqui ela saiu duas numa batata só tem aqui duas aqui então aí saiu então você daqui vai ser uma bonita que vai ter dois galhos numa batata só saiu dois galhos então isso aqui é uma raridade que eu mostro para vocês essa daqui quer dizer né cuidar dela com carinho plantar ela local que ela fica muito bonita e também o valor da parte de elefante quanto maior maior o preço então uma planta que crescimento lento mas se você chegar uma planta grande ela vai valer algum dinheiro e também vai ficar uma ornamentação bonita seu sítio sua casa sua fazenda então tá aí a dica de como cuidar da sua pata de elefante e até o próximo vídeo tchau tchau